Olá, Alcatéia! Aqui que você fala, o Lobo! Aqui é a Pamis! Do Casal na Mente, o seu canal de jogos co-up! Aê! Acertei, muito bem! E este é Outward, gente, é um jogo que eu sinceramente acho que vai... Pá! Igual Skyrim, assim, sabe? No Skyrim, então... Acho que vai bombar, vai bombar! Vai bombar! Esse jogo, ele é co-up, por isso que ele está aqui no canal. Ele... Ô, olha só que loucura esse sol! Veio sombra assim, sumiu do nada! E, basicamente, resumindo o jogo, você não é ninguém, você não tem tutorial, não tem pontinho no mapa, não tem exclamação de quest, você tem que se virar no mundo aí rebelde. A história que passam é, você era um cara da cidade de Cícero, que vivia lá protegidão, show de bola, foi viajar pra conseguir riquezas com barco, mas o barco naufragou, fazendo você perder tudo. E agora já era, tu é um ninguém. Eu sou nada. É, exato, não é nada. E aí a gente tá nessa praia aqui, coletando essas tochas, deixa... Uma tocha tá bom, vai. Você vai encontrar no jogo, é, itens pra comer, porque tu sente fome, tu sente sede, então eu acabei de pegar frutinha. Você pode craftar coisas, então deixa eu pegar essa madeira aqui, ó, pronto, já craftei uma madeirinha. Tem várias coisas secretas, tudo escondido, por isso que é um jogo tão massa pra aparecer no YouTube, porque a gente pode compartilhar o que acha. Opa, eu já tinha uma roupinha. Roupinha de mendigato aqui. Ó, mais tocha. Então, aqui, o que a gente já achou aqui, a gente vai compartilhar com vocês. Sim. Nesse cantinho aqui secreto, ó, é um item... É, a gente já achou secretíssimo. Um item que é mais ou menos caro, que é o item de pescaria, essa vara de pesca aqui, ó, escondido nesse cantinho. Sim, essa vara é boa. É, ela ataca bem, mas não queria gastar com ataque. A gente vai guardar pra pegar peixe e comer, porque a gente sente fome, como eu falei, né? E no início do jogo é difícil conseguir dinheiro, conseguir qualquer coisa, então tudo é muito válido. Aqui hoje tá o acampamento do nosso amigo, que ele falou, ó, uma bandagenzinha, show aqui. Uma bandagenzinha. Aqui ele vai falar pra gente que tá muito triste, que tudo se perdeu, que pá, que sacanagem, a gente não tá longe de casa. E é isso aí. Tem um corpo ali morto. E ele falou que se quiser descansar, durma pra gente voltar pra cidade. Daí a gente dorme e a gente vai pra cidade. Mas deixa eu pegar os itens secretos aqui. Deixa eu pegar um pão aí. Aqui tinha um pãozinho. Olha só a roupinha aqui, show. Mulher, acho que faleceu, hein? Os caras tudo deitados. Deixa eu ter algum item aqui. A fogueira a gente pode cozinhar ali menos. É, pode cozinhar. Aqui atrás dessa embarcação, tem uns itens. Praticamente secreto. Isso, tem umas coisas pra pegar tudo aqui. Ah, e eu peguei madeira ali na árvore, vocês viram, gente? Então eu posso craftar uma coisa que eu gostei muito, que é o escudo. Primeiro escudo. Ah, não, faltou um pano. Ih, ó, ih, ó. Ô, louco, onde vocês estão? Eu peguei o pano aí, não? Pô, eu peguei todos os panos, não foi o suficiente. Tá trolando, hein? É, normalmente é o suficiente pra construir o escudo, mas não hoje. Porque os itens, eles são aleatórios. Então se você joga uma vez, não quer dizer que os mesmos itens vão achar. Por exemplo, a PAM já passou por essa parte. Porque pra entrar no modo co-up, tu tem que passar esse tutorialzinho aqui. É, você faz sozinho. Então, beleza, vou pegar esse machete aqui, ó. Pô, não tem escudo mesmo, né? Não vou conseguir fazer. Ó, não vai rolar, ó. Só tem um pano. É um só. Não tem problema. Eu vou pegar um outro item que tava do outro lado do rio. Lembra desses escombros aqui? Aí, ó. Que é a picareta. Picarets. A picareta tem 17 de dano, então é isso que eu vou usar pra matar os inimiguinhos que tem aqui na frente. Picaretada nos inimigos. Isso. Picada nos inimigos. Vai matar mesmo? Você vai matar os dois? Tem dois bichinhos aqui feios. Pega um de cada vez aí que vai dar ruim. Tá, só deixa eu achar o outro. Eu não sei onde é que ele tá. Não tá ali na frente, ó. O outro tá escalando, certo? Cadê o outro? Não sei. Um já te viu quase. Vai te ver daqui a pouco. Venha. Ó. Ó. Tu vai pra briga mesmo, hein? E vem. Esquivou. Toma. Eu não acertei nenhum. Esquivou. Esse bicho é bom. Aí desviei, desviei. Esse é bom. Toma um. Toma outro. Rola. Meu Deus do céu. Desviei. Nossa, muito desviador. Ele também esquiva pra caramba. Rola. Vem, me ataca, me ataca. Agride. Me ataca. Vem, vem, vem. Ele não quer. Aí. Defende. Ô, cansei. Calma, calma. Agora. Esconde. Ai, esquivou pra caramba. Ai, ele tá me mordendo. Tá sendo mordido, tá sendo mordido. Foge que vai dar ruim. Não tem nem estamina pra correr. Pois é, deixa eu recuperar minha estamina. Tá lascado. Deixa eu recuperar minha estamina. Pera. Pera. Recuperei. Tabe, ataca. Não, ele sempre esquiva a primeira. Ó. Olha só que desgraça. Você tem que esquivar. Eu vou morrer pra ele? Você tem chance, Lopes. Tá, deixa eu rodear essa árvore até conseguir recuperar minha estamina. Tá bem fraco. Tá, já tô recuperando. Ali no canto esquerdo, inferior, aparece a estamina e a vida. Sim, é. Amarelinho e estamina. Agora. Agora vai matar, hein. Vai morrer. Ih, já tá com infecção. Morreu. E morri. Não deu nem pra matar o primeiro bicho. Mas não tem problema. Porque você morrer. Quando você dormir naquele colchãozinho, você vai pra mesmo lugar que é pra cidade. Né. Como eu falei, esse é só um tutorial. Então, nada disso realmente importou. Começamos bem já, né? Ó, daí eu ressuscitei aqui, a vida já tá cheia, tá tudo de boa, tô em casa. Vai se dominar a cama e dorme no chão. Aqui, eu já achei um sapatinho e uma roupa melhorzinha, eu acho. Deixa eu ver aqui, ó. Minha roupa tem dois de defesa, essa roupa tem três. Então, melhor. Melhorou um pouquinho, né? Tô sobrecarregado de pesos. A gente fica pesadão. E uma dinâmica irada desse jogo, PAMIS e galera, é as bolsas, certo? Você pega a bolsa, com a letra B, e equipa ela. E tem bolsa grande que te deixa mais lento, tem bolsa curta que continua te dando agilidade, mas todas elas servem pra você carregar coisas, né? Obviamente. Sim, é. Vamos mover aqui pra bolsa esse dinheirinho que eu tenho. Vamos jogar outras coisas ali. Botar tudo na bolsa. A bolsa tem mais capacidade de peso, né? No bolso a gente só consegue carregar só 10 quilos. Essa pequenininha é 25, então, show. Ajuda bastante. E muito bem, depois que tu tá nessa parte, tu pode abrir o server pra co-up, que é isso que eu vou fazer. Open your game to friends. Vou botar o nome do servidor na mente, que é assim que funciona. E a PAMIS vai poder conectar digitando... Agora a gente consegue ser amiguinhos. Na mente. Já abriu e pronto, abriu. Já vou entrar. Tá aqui o nome do nosso jogo. Inclusive, se a gente estiver jogando, se quiser conectar, eu acho que pode. Na mente. Pode. Só entrar. Tô indo. A PAMIS tá conectando? Tá conectando. Enquanto a PAMIS conecta, vamos roubar antes que ela pegue as coisas. É verdade que daí só pode uma pessoa pegar. É, vai dividindo. Acho mal isso aí. Pegar umas berries. O que tem aqui? Uma comida... Com sal. Como é que é? Seca. Uma carne seca. Aqui embaixo. Aqui embaixo aqui temos uma cozinha. Dá pra fazer várias comidas. Opa, lanterna. Show. Lanterna é bom pra lugares escuros. Pão. Acho que é bom, né? Opa, tudo bem? Ah, uma receita do Caesar. Eu trouxe uma tocha aqui, caso queira. Iluminação aqui dentro. Ah, muito bem. Eu tenho uma lanterna. Uma geleia. Pegamos geleia, Pão. Opa. E o jogo te dá geleia pra justamente mostrar a dinâmica de craft. Como eu falei, não tem tutorial. O joguinho não mostra. Ah, você precisa fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Não, não, não. Ele realmente te joga no jogo, assim, pra você fazer. Ó, vamos tentar fazer o craft aqui da cozinha. Como é que é? Aqui, né? Aqui, ó. Use kitchen. F. Eu, por enquanto, não tenho muita receita. Então, o que eu posso fazer? Um pão com geleia. Aqui é geleia, mas pão. Que bom, né? E pronto. Aqui, ó. Tem um pãozinho com geleia que eu posso comer, posso vender. Sei lá o que mais eu posso fazer. Ah, tem uma receita aqui, ó. Aqui, Pão. Mas olha, vamos ver. Vamos ver. Na cozinha, eu só sei fazer três coisas. Que é uma carne salgada. Pão com geleia. Sim. E uma ração de viagem. Mas se eu ler a receita, que tem várias receitas durante o jogo. É verdade, ele vai ser dono das receitas. Teoricamente, eu vou aprender a fazer mais coisas. Aprendi a fazer isso aqui, ó. O Cleviche de Cícero. Que é um peixe, uma alga e sal. Bom. E o jogo é assim, sabe? A gente vai aprender, a gente lê manual e a gente aprende a fazer novas coisas. Aqui no craft é a mesma coisa. A gente só sabe fazer essas coisas mais básicas. Só que se a gente ler uma receita, a gente aprende a fazer. A gente sabe fazer coisas novas. Ótimo. Eu roubei a roupadinha do baú. Tinha uma roupa no baú? Se bobeou, eu peguei. Tá bom, tá bom. A gente tem que dividir as coisas. Olha aí, ó. Tô de chinelo da humildade. Ah, eu tenho uma botinha da humildade. Nossa, meu dedo tá preto ali. Eu acho que tá meio podre no meu dedo. Nossa, a verdade é uma mancha. Nossa, meu dedo tá podre ali. Vai perder aquele dedo, certamente. Vou. Necrosantra. Eu posso fazer um escudinho? Não, faltou um pano. Não tem um pano pra me doar aí, mas eu queria fazer um escudinho. Ah, não sei se eu quero. Honra. No tutorial dá um pano. Eu vou se topar um só, hein, porque... Aí, ó. Pega o meu pano. Peguei. Tá no chão. Legal. Agora, após o meu pano, eu vou poder fazer esse escudo. Legal. Massa. Você tem a bota já, né? Agora, o que eu posso fazer? Clicar com o botão direito e assimilar ele pra um quick slot aqui, ó. Um escudinho. Vou botar também a minha lanterna no quick slot pra poder iluminar caso fique escuro aqui no R. E eu tenho um facão que eu peguei lá no tutorialzinho, então é isso que eu vou usar. Show. Ó, facão, uma peixeira e um escudinho feito de porca, uma porta, uma cerca, sei lá. Tô com um machetezinho na mão e é isso aí. Isso aí, deixa eu guardar isso aqui, guardar isso aqui. Isso aí. Isso aí. Olha a galera aqui esperando nós, hein. Ah, verdade. Será que é amigo? Essa aqui é a continuação da historinha do jogo. Vou resumir isso aqui, certo? Porque tá em inglês e etc. Vamos, pode ir passando à vontade. Mas o que ele quer dizer assim, ó. Aqui a gente tem uma dívida pra pagar. Espera que esse som aí tá me irritando. Vai pulando aí o máximo rápido que eu conseguir. Chato, 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 chato. É isso que eu tô falando toda hora, né? É, pulei isso aí, ó. É muito alto esse som, não consigo ouvir meus próprios pensamentos com isso. Atrapalha o pensamento. Então. Ah, então bora. Fechou. Resumindo o que aconteceu aqui. A gente tem uma dívida que vem já dos nossos pais, dos nossos antepassados, que a gente tem que ir pagando todo mês. Ou todo mês não, frequentemente. E eles cobraram 150 moedas de prata. A gente falou assim, pô, mas nosso barco foi destruído, a gente não tem dinheiro nenhum, tudo que a gente investiu pra ir caçar, lembra no tutorialzinho, a gente perdeu. Como que a gente vai pagar essa desgraça? Daí ela disseram assim, beleza, a gente vai dar 5 dias pra você conseguir 150 dinheiros ou você vai perder a casa. 5 dias. Mas, Pames, a gente é aventureiro, tem mapa inteiro pra explorar e vai andar pra lá e pra cá. Você quer mesmo manter essa casa aqui no farol? Pois agora, né? Tem que voltar pra cá. Se você quiser, a gente vai ter que vender tudo que a gente tem e conseguir dinheiro pra pagar essa dívida. Mas se tu não quiser, a gente toca o foda e você vai embora. Pra que uma casa, né? Pra que precisa? Tem uma cama temporária aqui? É, a gente pode dormir meio em qualquer lugar e eu não achei, além de ter a cozinha. Pode dormir na chuva. A gente pode usar a cozinha lá, mas... Ah, mas a cozinha, né? A gente vai achar outro. Dá pra fazer um cup five? Quem não consegue fazer um cup five? É, então... Ah, cozinha não é em qualquer lugar. Então, querida, a gente não vai pagar tua dívida. Pode ficar com a casa. Fica aí. Que pagar o quê? Vou comprar coisa pra mim. Comprar coisa pra mim, exato, 150 moedas de prata, dá pra fazer bastante coisa. Se eu achar 150... Vamos dar uma explorada na cidade aqui. Bora. Vamos começar ali pela prefeitura que tem aqui em cima. O Town Hall. Em cima. O Hall da cidade. Que não é prefeitura. Eu chamo de prefeitura, mas tá errado. É, eu não sei. Toda vez você chama de prefeitura, mas tudo bem. Olha o machadão aqui, pô. De duas mãos, pô. Pega aí. Tu quer ou...? Não, eu tenho espada e escudo. Pode pegar se tu quiser. Tu não gosta de escudo, então fechou. Vou até equipar, deixar na minha mão aqui. Faça isso. Olha que bonito. Uh, beleza, hein? Poxa vida, hein? Show. Vamos entrar aqui na... Bora. No Hall da cidade. Oh, Hall da cidade. Isso não é prefeito. No house? Esquece. House. Aqui não tem... Tem vários house aqui. Eles estocam house aqui dentro. Isso, é o house da cidade. House preto. Olha que peixe bonito, pô. Eita, poxa. Eita, poxa. Olha só, olha só. Já tá investigando? Olha o chapéuzinho aqui. O que tu achou aí? Bota aí. Vem cá, vem cá, vem. Vamos ver. Olha aí o baú. Nossa, é legal, pô. Um chapéuzinho, dois de defesa. Ele consome 5% a mais de estamina. Bom, parece bom. Bonito, né? Tu quer ele pra ti? Não sei. Você quer? Eu não sei. Eu tô com esse capuzinho aqui, mesmo. Você já tem um chapéuzinho, então eu vou pegar pra mim. Tem um capuzinho aqui. Nossa, pô. Nossa senhora, samurai. Cara, que carnaval. Que coisa mais viadão. Que samurai. Olha, pô, você tem até uma máscara, pô, miss. Nossa, que viadagem. Que loucura isso aqui. Que frescura. E essa poison rag ali? Ah, eu vi isso aí quando a gente tava testando. É um item que você usa e a tua arma fica com esse elemental durante um tempo. Então, se a gente quiser enfrentar algo muito forte, tu usa isso aqui. Daí tua arma dá dano de veneno. Entendi. Pode pegar pra ti. Não, eu pego ali. Então peguei. Deixa você pegar. Tinha dois, mas eu peguei os dois. Não, liga. Very good, very good. Pô, você tá bem bonita, hein? Pô, esse chapéu lão rosa e essa máscara. A cara tá magnífica aí. Me sinto muito másculo. Super, né? Vamos descer. O que é que tem de bom aqui? Ah, tem aqui a chave. Você precisa da chave da cidade. Tá bom. Poxa. Fechou. Já vimos tudo o que tem pra cá. Tem mais nada aqui? Bora, vamos descer. Vamos descer. A gente tem a quest principal, que é conseguir esses 150 moedas de prata pra recuperar nossa casa. Caso a gente consiga, a gente até pensa em refazer. Mas não vamos dar prioridade pra isso. Aqui, ó. Pra ver as quests é aqui no livrinho. Melhor explorar. Ó, pague 150 moedas de... Ih, paga nada. Paga nada, nosso quadro. Paga nada. Nosso quadro é paga nada. O quê? Ah, paga nada, é verdade, gente. Ó, pãozinho, tem um garfão aqui, ó. Quanto de dano dá até o machado? Dois. Esse garfão dá dezesseis. Meu é dezoito. Beleza, não quero, então. Prefiro o meu. O que mais temos aqui? Ah, é essa pessoa que vende... Pegou? Dá pra vender. Peguei, então. Vou vender. Ah, tá. Ó, essa pessoa aqui vende... O que que ela vende? Vende poções. Quanto que é a poção de cura, Pams? Dando de fogo... Aqui, poção de cura. 25 moedas de prata. 25, cara! Vou vender essa roupa. Vou vender o meu escaravelho, que eu achei aí. Sei lá onde. Vou vender o garfão. Vende que você não usa, hein? A picareta, tu tem uma, não tem? Eu não. Então, vou ficar pra gente minerar coisas. Vou vender essa roupa verde aqui. Ah, tenho, tenho. Verdade, tenho. Tenho? Tô confuso. Pera aí. Só um de nós dois precisa ter picareta. Tenho, tenho. Tem? Sim. Tu quer manter? Eu sei, você escolhe. Tá, então tu fica com a picareta e eu vou ficar com o equipamento de pesca. O que que tu acha? Daí a gente divide aí os... Pode ser? Então tá aí. Então vende o seu equipamento de pesca e eu vendo minha picareta. Vendi minha picareta. Vou vender minhas roupinhas aqui também, que eu não uso. Que não precisa nós dois ter isso, sabe? Vou vender a botinha ruim. Ah, tinha achado o cantinho ali também. Ah, não, não, eu roubei pra mim. Ah, muito bom, onde que tu achou? Lá no baú. No baú, show? Eu roubei. O cantinho... Ah, eu sei onde tem outro cantinho. Agora, Pamis, eu tenho 53 moedas de ouro. Show. Muito bom, sabe o que eu vou fazer com essas 53 moedas de ouro? Vai, fazer o que? Será que a gente guarda? Não sei, não, esquece, eu vou comprar uma espada. Eu falei que não ia dar prioridade pra minha casa, então... Ah, Pamis tá falando ali com o cara. É, Lobo, não consegue. Pronto. Pronto? Parei, parei. Ô, ferreiro, querido, quero comprar uma espada show aqui. Me dá, me dá essa espada. Machete não quero. Pô, não tem uma espadinha show? Essa aqui a espada é quanto? 25. Mas essa aqui tá com uma casa de ser de duas mãos. Dá pra comprar... Mas eu não queria uma espada de duas mãos. Não. Será que essa aqui é de duas mãos, Pamis? O que que tu acha? Olha pra fotinho dela. Aparece, né? Eu tô com uma espada aqui, eu não sei como, de onde que surgiu. Ah, tu deve ter comprado ela. Upa, show. Comprei, gente. Eu não percebi. Espadinha de uma mão só. Muito bem, você vai usar ela, então? Eu vou usar ela. Beleza, eu vou... Vou comprar essa aqui. Eu vou testar essa daqui. Vou comprar essa de 25 aqui, Pamis. Tudo bem? Posso comprar? Pode comprar. Tem dinheiro. Se bem que tem um escudo de 20 aqui, hein. Não, vou ficar com o meu escudo cerca. Comprei isso aqui. E... Confirma a transação. Muito bem, agora deixa eu ver como é que é essa arma que eu tenho. Ah, é de duas mãos. Droga. Nossa, mas é um puta espadão. Nossa senhora. Quer trocar meu espadão pela tua espadinha? Não sei, você quer? Quer a minha? É que eu queria usar a escudo. Quer usar a escudo, né? É verdade. Então vamos trocar. Drop. Jogou pra cima. Pronto. Prefiro essa espadinha, porque daí eu posso... Espadão aqui, ó. É, posso usar o escudo de aí. Ó, teu espadão é lindo, hein. Uau. Pô, mas é grande isso aí, hein. Nossa, passa o trabalho. Guarda aí, guarda aí. Aperta a letra Z. Quero ver como que tu guarda. Ah, tu só apoia no ombro. Eu só apoio no ombro. Dá um cortezinho aqui. Toda vida eu fico com um corte aqui no ombro. É, todo marcado o ombro ali. Não sei porquê. Sempre eu erro e passo direto. Viu, a Pamis tira a camiseta e acha que a cicatriz na... É, eu não sei porquê. ...na clavícula. Olha o machete. Ah, não, eu nem quero esse machete, não. Pode ficar. Não. Tinha o machete pendurado aí. Ó, esse aqui é o nosso amigo com o chapéu igual o nosso, ó. Esse que tava lá no tutorial, gente. Tu lembra? Lembram dele? Tava lá sentadinho, tristão. Ah, é. Ah, eu achei uma faquinha, hein. Achou o quê? Arremessar. Ah, boa, Pamis. A faquinha é de arremessado? Olha, Pamis, peixe. Vou pescar. Eu tenho comida de pesca. Tem peixe aqui. Ah, tem. Eu vou pegar com a mão. Não dá pra pegar com a mão, lamento. E esse menino tristão aqui, ó. Eu vou pescar aqui, ó. Pescar mais. Esse menino tá triste. Pronto, peguei peixe. Salmão. Queria roubar aqui as coisas que ele tem. Eu sei que ele tem coisa aqui dentro. É, tá triste mesmo. Tá bem triste, né, olhando pro nada. Então, gente, tem um cantil muito secreto aqui. Novamente, eu vou repetir, porque eu acho que é isso que torna o jogo tão lindo. Ah, eu tô muito empolgado com esse jogo. Muito empolgado. Esse jogo vai dar bom. É, claro. Uma coisa que torna esse jogo tão lindo é a aleatoriedade dele, assim, né. Então, você tem que ir descobrindo o total, assim. Sim. Ó, aqui tem um cantil. E aqui tem uma fonte de água. Então, vamos beber a água aqui. E vamos encher nosso cantil. E tá cheio o cantil? Tá cheio o cantil. Pronto. Show. Agora temos nós dois cantis. 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 E eu tenho dois peixes pra gente preparar futuramente. Porque eu pesquei. Opa, show. Aí tem um pãozinho com geléia. Quanto de dinheiro tu tem aí, Pâmis? Não tem inventário? 36. Eu tenho 28. Eu achei umas botinhas que eu vou vender. É, dá 50, 60 e... E 4. 64 ao todo a gente tem. A gente tem que juntar 150 pra pagar a dívida. Ou seja, a gente já tem um pouco menos da metade. Bom. Bom. E aí, tem mais alguma coisa pra fazer ou vamos meter o pé dessa cidade? Acho que vamos sair, né. Vamos, vamos explorar. Então, tem mais alguma coisa. Opa, tem um estoquezinho ali, ó. O estocão. Quer ir no estocão? Ah, então, nossa primeira aventura, antes de sair da cidade, vai ser ir pro estoque. O estoque é macabro. Exato. Esse estoque tem umas criaturas muito doidas. Vamos lá no estoque. Que a gente vai conhecer agora. Você tem que dar uma chance pra esses jogos. Meu espadão aqui, eu quero testar, né, meu espadão. Então, então. Beleza, estamos aqui no depósito. O depósito da cidade deve ter algum item bom. Opa, lanterninha. Tu tem essa lanterninha, Pâmis? Essa não. Eu tenho uma lanterninha dessa aqui, ó. Então, pode pegar pra ti. Deixa eu ver. Eu tenho, ó. Tô confuso. Não, não tem. Então, pega pra ti que ela é melhor que tocha. Ah, tu já tem, né? Eu já tenho. É verdade. Tu tem esse negócio de acender fogueira? Eu tenho dois, até, inclusive. Tem. Tem. Então, nem vou pegar porque isso é baratinho demais. A caminha. Tem uma caminha aqui? Tinha visto a caminha aqui. Tem, mas eu acho que cama eu tenho. Tenho, tenho cama. Ah, eu não tinha, não. Pão. Peguei. Catei. Eu peguei, ó. Não tenho certeza. Você pegou, sim. Show, foi mais rápido. Não acredito. Eu não tinha cama, olha. Eu ia dormir no chão mesmo. Olha, Pâmis. Lembra a geleia que a gente tinha pra passar no pão? Essa aqui é a receita de como fazer geleia. Olha. Olha, deixa eu até ler. Olha, eu achei uns arcos aqui. Uns arcos não, umas flechas. Tu achou uma flecha? Bom, só falta o arco agora. Tem uma roupa maneira aqui. Deixa eu perder. Ou tem uma bota show aqui, vou até usar. Eu li a receita de como fazer geleia. Tem bota? Deixa eu ver. Tem uma bota maneira. Bota, bota. Quero ver. Eu usei a bota maneira. Pera aí, cadê? A minha bota maneira. Ah, bonita. Vou toda reforçada. Bonita essa bota aí. Você quer a minha santidade da humildade aqui? Quanto que é de defesa? Dois. Dois? Eu acho que eu quero. A minha eu acho que é um. Tenho quase certeza. Deixa eu ver. É um, é um. É aquela bota ali também, é um. Então me dá a sandália da humildade. Dropei aí a sandália da humildade. Obrigado pela humildade de me dar ela. Agora você é humilde ou não. Eu sou... Desumilde. Então, conquista. Uh, parabéns. Red for some. Red for some. Sandália da humildade. Oh, tu não pegou a flecha? Não, deixei pra você. Eu sei que você gosta de flecha. E essa roupa de dois de resistência? A roupa é dois, né? Vou pegar porque roupa posso vender. É, então se ficar cheio, você joga fora. Beleza. Então vamos. Bom, na real eu vou pegar até esse machado aqui. Vou pegar na volta, vou pegar na volta. É, que aí vai ficar pesado. Deixa eu equipar isso daqui. O meu já tá aqui no R. Já tô preparado. Ó, picareta. Outra picareta. Vou pegar depois. Vou pegar depois pra vender. Beleza, pega na volta depois pra gente vender. Porque a gente precisa pagar a nossa casa se der. Tá. Vamos lá. Perigoso agora, hein? Então. Você vai chamar o bichão? Opa, tá ali. Você vai chamar o bichão onde vai correr? Não, aqui tá em luz. Vamos enfrentar ele aqui, ó. Tá bom. Deixa eu sair aqui a espada. Peguei escudo. Ah, dois. Ih, ferrou. Bixi Maria. Não tá equipado. Drone, tô preso. Pronto. Cadê ele, Jesus? Vamos lá pra fora. Vamos lá pra fora onde tem bastante luz. É, viu? Não tem muita luz, não. Vem, lobo. Eu esqueci pra onde que é. Ai, meu Deus, ficou escuro. Vem, lobo. Só desce. Liguei a luz. Meti o pé, meti o pé, meti o pé. Fechou. Vamos esperar ele aqui. Peguei meu escudo. Vem. Tá vindo. Tá lá. Tá vindo, hein? Vem, vem. Ai, é dois, lobo. É dois de uma vez só. Eu tenho habilidade? Eu tenho alguma habilidade? Não. Ai, o outro fugiu. Que bom. Ah, show. Fugiu. Ele tá afim de mim? Tá. Ó, batei em mim. Porrada. Nossa. Caiu, caiu, caiu. Nossa, a espada daqui é pesada. Pô, essa tua espada é boa, hein? Cara, foi pesada. Valeu a pena ter comprado ela. Olha, caiu até a arma dele ali. Ó, ele dropou uns cogumelinhos doidos. Peguei a arma dele. Beleza. É tudo que a gente pega pra vender. No início do jogo, o dinheiro é essencial. Então, beleza. Bora. O que que tem aqui mesmo, machadinho? Depois eu pego. Pô, quando é que eu equipo a tocha e depois eu desequipo a arma, eu vou ter que mover lá pra baixo. Ah, eu botei. Não vai dar ruim demais. Exato. Por isso que eu botei no atalho ali o meu escudo, porque acontece a mesma coisa com o meu escudo. Aí eu fico perdida. Mas botou no atalho agora? Ah, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Aí. Tá vindo, tá vindo. Um gol bem aqui, o bicho é rápido. Ui. Defende, defende. Defendeu? Boa. Ui. Morre, morre, morreu. Ah, morreu. Nossa, a gente tá muito bom. Tá, agora eu tô sentindo confiança. A gente é muito bom. Eu vou pegar os cogumelos, já que tu pegou a arma. Vou pegar a arma, peraí. Peguei... Não tá pesado ainda? Tá, tá meio pesado, né? É, é, é. Ah, dá pra ir. Vou rolando. Beleza. Lembra, Pamis, que você pode trocar entre o teu bolso e tua mochila. Se tiver pesado. É, eu acho que tá a mochila pesada. Então bota alguma coisa no teu bolso. Eu vou botar esse aqui. É só arrastar, só arrastar. Ah, ou assim. Não, vou botar mais esse aqui. Pra agora tá pesado o bolso. Tá. Tá bom. Deixa eu ver se tem outro menorzinho aqui pra... Um machadinho pequenininho, talvez? Um detalhe interessante que eu vi, Pamis, é que a espada fica suja de sangue, ó. É, é verdade. Tem um efeito ali. Massa, cara. Esse joguinho tem muito massa. Parece muito legal de ser cooperativo. E eu fiquei empolgado que a gente matou bem. Sim, foi bem pra caramba. Pô, a gente é muito bom. Estou impressionado com as nossas habilidades. Pronto, estou bem. Tá bom? Então vamos nessa. Consegui dividir bem. Ué, tá voltando? Dá pra voltar? Não, a gente vai conhecer o que tem aqui dentro. Ah, você vai... Não, você vai mais a fundo, você vai mais a fundo. Claro, eu rio na cara do perigo. Você não tem medo do perigo mesmo. Não, perigo tem medo de mim. Nossa. Gostou? Com esse chapéu aí mesmo. Ah, eu represento o perigo com esse chapéu. Com esse chapéu, nossa. Opa, mas olha que eu acabei de descobrir. O jogo tá rodando a 60 FPS liso. Olha, que bonito, hein? Pô, que legal mesmo. Olha. Pra cá, o que que tem? Opa, minério. É, você é a pessoa da picareta, né? Sou eu. Pedrinha da mineração. Minério. Ó, tocha na mão e picareta na outra. Isso que é mulher, hein? Pô, eu sou muito boa mesmo. O que que tu pegou? Eu peguei um. Iron. E um outra coisa. Não entendi o que era aquilo, não. Pegou ferro. É, o peito é bom, né? Deve ser bom. Vamos pra cá agora. Se eu minerei, deve ser bom. Tem alguma coisa brilhante? Esparriu aí. Nada. Acabou os bichos tudo? Nossa, com o melo azul. Pra baixo aqui, o que que tem? Melo. Vamos ver, vamos ver. Tá escuro, você ilumina. Tô com a espada na mão aqui, é pra me defender. Tô correndo. Ó, tô vendo uma placa. Tô vendo a saída. Tô vendo a saída. Tô vendo um camarada morto sem uma perna. Essa placa não tem nada escrito não, hein? Vamos dizer, o cara tá sem uma perna. Só queria dizer isso, hein? Nossa. Eu não tenho nada escrito na placa. Não tem nada. Lê, F. Lê. Perigo. Indo para frente, você ficará preso na floresta selvagem. No lugar selvagem. No lugar ruim. Até você conseguir voltar para o vilarejo. Então eu não vou, não. Ah, tem uma quedinha aqui, né? Se você ficar perdida, eu vou te empurrar aí, hein? Eu vou te empurrar aí, ó. O louco quase caiu. Nossa. Foi quase. Você foi chutar, é, ó. Será que a gente deve seguir aqui, então? Dá vontade, né? De pular ali, né? Mas, poças. Pô, aí depois pra voltar vai ser uma desgraça. É, mas o que a gente tem a perder? Vamos... Tenho medo. Vamos, vamos. Vamos pra lá, vamos. Vamos? Vamos. Vamos. É claro que isso vai ficar pro próximo episódio. A gente vai explorar esse caverninha, sei lá o que que tem pra cá. Bem no início do jogo. E este é Outward, que é um jogo que eu tô com muita expectativa, tô querendo muito jogar. Tava até difícil de começar a gravar porque a gente queria jogar e conhecer tudo assim do jogo. Sim. E você que assistiu até aqui, dê uma chance pro episódio 2, consiga entender e adentrar melhor nessa aventura. Conheça mais. Qualquer dica, sugestão, comente aí embaixo. E vamos continuar gravando agora. Então o próximo episódio vai na sequência. Bora. Então daqui a mais ou menos uns 3 episódios que a gente vai ler o comentário desse. Mas por favor, comente pra gente responder. Sim. E é isso, né, Pames? É isso. Tá empolgada pra ver o que tem ali na frente? Sim, quero ir. Então é isso. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. Até mais. E até o episódio 2. Tchau, tchau. Tchau, tchau.